Tomar no cu desse Mikali, tomar no cu. Treinador varziano do caralho, arrombado. Salve, salve galera, hoje é 24 de setembro, é aniversário dos meus irmãos. Nós estamos aqui antes do jogo, cheirinho. Daqui a pouco nós vamos descer, mas enquanto isso estamos aqui. Hoje o Atlético Mineiro contra Vitória. Oxi. Young niggas want hope, bitch I walk a tightrope, off the dope, oh it's comeback season. Right world pussy nigga front act, leave him. Running through the jungle till I come back breathing. I'm a king, get my own mind. I'll be standing in the post when it's no time. Own mind, harness power like I'm Gohan, fuck a cosign. I ain't got no time for the broke grind. Got the hyperbole chain with flow, super sand when I flame the dro. Pussy nigga what you aiming for, we a pussy with an angel. Antes tá gostando, não? Antes tá gostando. É cara de boa, eu sempre bebe. Isso que a mãe fala, é isso que a mãe fala, viu? Depois que o menino vai embora. Deixa eu ver lá, 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 o Brabos. Vai, dá, ué. Deixa eu ver nos outros, velho. Deixa eu ver nos outros. Pega uma aí pra mim, Luca. Só um beijo, já, só um beijo. Deu? Só um beijo. Seu é o meu e o meu amor, é a filha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer E se você tem melhor, melhor que eu te venho O meu jardim da vida recebou, morreu E o pé que brotou a Maria, vem na carinha, nasceu E o meu jardim da vida recebou, morreu E o pé que brotou a Maria, vem na carinha, nasceu Você não engala, se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou remover bem na sua cara, que eu vou jogar bem na sua cara O que é que você acha? É um bebo rite do... É tudo de um, só que a mão é cara Só que a mão vai ser Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Salve ai, moçada Tamo chegando aqui já Seu só abriu Segura que pra mim, meu bem Eita Valeu Ai, vambora Essa aqui é pra entrar Mano, já tô louco Tipo assim Transtornado Transtornado já Mas tipo assim Vamos lá O churrasco lá tava suave Bota terminar aqui Dependendo do resultado Vamos voltar pra lá Eu não salvo pra galera Eu amo Salve ai, gente Bora pro seu A gente Simbora Simbora Nossa senhora Que loucura Salve Nossa, tô louco Carasso Hoje a gente já tá no Nike Já Nossa, amor Teve saque, teve vodka Teve tudo, né? Então, bora entrar Então, bora entrar Saúde Saúde, moça Também, moça Então, bora entrar Bora entrar, então Dê o galão Nossa, amor Só bora entrar Bora entrar Saúde Saúde Inga Wood and this bitch getting raunches Popping some soup beans till I go unconscious So much kush make a bitch feel nauseous Fear a bomb drop and this shit feel monstrous SS4, heart kept pumping when the rest said no Make your best fucking threat at your best set go Really wanna rumble with the best, let's go Nigga SS4, super sad foe Really wanna rumble with the best, let's go Heart kept pumping when the rest said no Make your best fucking threat, nigga SS4 Got me feeling like a god or something Like I'm breaking on the odds or something See I think they may have started something Been a trip, never fall, I'm a brawl for the cause It ain't all for nothing, from the bottom to the top Fuck all the front, putting all the bullshit behind them Bitch I'm blinding, glow like GVE Click, I'm shining, world get fond of Fuck the condom, bustin' any nigga don't dump He's dying, still supply Blowing the cymbals, I'm out of this fucking shit Slash, Godом, low... Trash, Godom, low! Trash, Godom, low! A promise later... Os nossos amigos se acompanham neste momento para a execução do Mundo Nacional da Esquilha. E pra cima deles, Galo! Música 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 O mar é teu amor, o bar, o bar, o bar O mar é teu amor, o bar, o bar Vai com a gente se criar Lutar, lutar, lutar O povo da Láxia, o povo de Cadecer O mundo está dentro do meu lugar, o nosso Aqui, sozinho aqui Vai tomar no seu cu, Fred Filho da puta Sai daí, ô desgraça Tomar no cu Já não quero, cara, é o único que está na água Tá nele aqui, cara, isso, porra Esse é o fraco Fraco, fraco, ô caralho Fizendo na bola, filha da puta Vai tomar no seu cu, Micali Esse malone está morto Essa desgraça Vai tomar no seu cu Cachaceiro, filha da puta Sai da bola, desgraça Vai tomar no seu cu Vai tomar cachaça, Casares Vamos, caralho Mano, o que esse Mikali tem na cabeça pra colocar o Marloni, mano? O Marloni tá morto, caralho! Ele é um morto! Lixo! Mano, uma outra desgraça ir embora desse Mikali. Põe qualquer um no lugar dele. Põe qualquer um desgraçado, estagiário, filha da puta! Ei, Mikali, vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Ei, Mikali, vai tomar no cu! Ei, Mikali, vai tomar no cu, filho da puta! Tomar no cu desse Mikali. Tomar no cu. Treinador Varziano do caralho. Arrombado. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau